Dois indivíduos foram detidos, trazidos para o segundo distrito policial, eles estavam com o veículo roubado. A gente vai conversar com o sargento Nadote, da Polícia Militar. Sargento, como que a polícia chegou até esses dois indivíduos e eles tentaram reagir, tentaram fugir? Como que a polícia trabalhou nesse caso? Estávamos em patrulhamento pelo bairro Antônio Simonetti, quando deparamos com o veículo produto de roubo, com Fox. Ao avistar em aviatura, os dois indivíduos deram ré, abandonaram o veículo e tentaram os dois sair correndo, pularam na casa de algumas residências, sendo detidos os dois. Aí, verificada a placa, constatou ser produto de roubo e os dois indivíduos conduzidos até o plantão. Patrulhamento da Polícia Militar, houve a denúncia? Não, patrulhamento com vistas a produtos de roubos e furtos, veículos, né? Esse Fox foi roubado aqui mesmo, na cidade de Limeira? Tem a data, Sargento? Positivo, foi roubado na data de ontem, por volta de 11h e 20h da noite. Agora, tem a informação que os indivíduos que roubaram esse veículo, não se sabe se são os mesmos que estavam com esse veículo, mas os indivíduos que roubaram o veículo entraram numa residência, parece que ameaçaram uma família? Positivo, foi roubo à residência, levaram o veículo, mas alguns pertencem, segundo consta, não tem o BO da data de ontem, mas a vítima do veículo já está vindo para o segundo DP, para ver se reconhece. Se for reconhecido, os dois indivíduos também vão responder pelo roubo. Neste caso, se eles não forem reconhecidos, mesmo assim, responderão por um crime. É o crime de receptação, o artigo 180, né? Positivo, receptação. Qual a equipe da Polícia Militar que trabalhou nessa ocorrência? CGP-5, viatura 505 e o Comando de Força Patrulha. Importante o trabalho de patrulhamento da polícia, combatendo furtos e roubos. Quando os indivíduos avistaram a viatura, pelo que o senhor falou, eles mesmos acabaram se entregando. Eles deixaram o veículo, evadiram-se a pé, pularam em outras residências, sendo acompanhados pela equipe e detidos. Cabe a decisão do delegado. O senhor tem a idade desses dois indivíduos? Um tem 17 e um tem 22. Algum deles já tem passagem? Tanto o adolescente quanto o rapaz de 22 anos já tem passagem pela polícia? Segundo a mãe do maior, falou que ele já teve problema com drogas e já tinha sido conduzido por drogas. Mas ainda vai ser verificado se ele tem ou não. É provável que os dois indivíduos possam, o menor pode ser custodiado e o maior pode ser preso em flagrante por receptação? Pode ser preso ou depende do delegado se vai arbitrar fiança ou não. Nesse caso não foi denúncia anônima, sargento, mas é importante a sociedade contribuir também com denúncia anônima através do 190? Com certeza. A polícia trabalha, além do patrulhamento, com o apoio da própria população. Se alguém vê alguma coisa de errado, ligue o 90, passe, para que seja intensificado o patrulhamento, para que seja localizado a outras coisas aí. Sempre com o apoio da população. Nossa reportagem vai tentar conversar aqui com os dois rapazes que foram detidos pela polícia militar. Jovem, o que você tem a dizer? Você estava com esse veículo? Sabia que ele era roubado? Não, não sabia que ele era roubado, não. Como que você estava dirigindo esse veículo? Eu estava dirigindo. Eu não sabia que ele era roubado, não. Como que você conseguiu esse carro? R$150,00. Comprei de um nóio. Quanto? Peguei e ele deixou, tipo, alugado o carro para mim. Quanto você pagou nesse carro? R$150,00. R$150,00? Você não desconfiou que esse veículo era roubado? Não. Já tem algum tipo de passagem pela polícia? Não. E agora, sua situação? Sua família está aqui e você pode entrar por receptação. Você tem ciência disso? Eu acho que estou suave. Mesmo assim está suave? Outro rapaz aqui, você tem 17 anos, Jovem? Tem 17. Você estava em companhia dele, hein? Não, estava na rua lá, senhor. Estava na rua na hora que abordaram ele com o carro. Você conhece ele? Eu conheço ele, moro na rua de trás da minha casa. Você não estava no carro? Eu não estava no carro, estava na rua de trás. Já tem passagem? Eu não tenho. Não tenho passagem. Não. Não tenho nenhuma passagem. Eu estava na rua de trás, eu estava sentado lá, daí a viatura passou por seguir no carro. Daí, na hora que eu estava subindo na rua, vieram atrás de mim. Aí, a versão dos dois adolescentes, um adolescente e um maior, eles alegam, o maior alega que comprou o veículo por 150 reais e não tinha conhecimento que o carro era roubado. 150 reais num carro que vale, pelo menos, mais de 15 mil reais. Daqui, eles vão entrar, então, no segundo distrito policial. Cabe a decisão do delegado qual que é o futuro desse rapaz e do adolescente que foram detidos no Antônio Simonetti pela Polícia Militar da cidade de Limeira. Cabe a decisão do delegado.